Vamos passar para cá Oi Januário Olá Bora fazer vídeo Nós estamos aqui Nós estamos na onde? Fazendo o que? Nós estamos aqui em frente à igreja Nós vamos visitar o santo Beleza? Vamos lá Vamos com nós É linda a igreja Bonita a igreja Subi lá em cima Com nós aqui dinheiro não tem não Mas felicidade e alegria Graças a Deus nós temos E de sobra Graças a Deus Então vamos visitar o santo O santo Né não? Você tem que ir para o jornal Beleza Fazer entrevista Jornal da Globo Bonita a igreja É Bonita mesmo É É Januário Luís Nós estamos aqui E as negra As negra As negra tudo ó Tá ok Amanhã top Só top Japa de revista Ali Eita Rapaz lá amanhã no jardim ó O cara é corajoso O cara é animoso hein Tem coragem Bom serviço pra eles Na roda ali né É Vamos dar uma volta aqui na igreja Sim Faz parte Faz parte da igreja Oi Boa Que negócio aí esse rapaz Bonito lugar velho Aqui é Aquela garota ficou ali Oi Ficou? Ficou 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 Aquela paçoca Olha lá ó Aquela baixinha lá ó Aquela lá? Ah Ficou de Oi Oi Não tirou Oi Eu falei meu Deus Eu não percebo de nada Ô meu Deus Não é que nem o Tiozão aqui não Aqui é o Charlie Tiringue Precisava vir aqui ó Em Caculé Bahia aqui ó Fazer uns vídeos massa Pois é General O que é que o povo tem que fazer no meu canal? Dá o link ó Se inscrever Se inscrever e dá o link E meter o dedo né E meter o dedo Ficou nóis é assim Fica parado nóis É Nóis ele curia é coco E depois de nóis vai nóis e rugos O cascavel é fechou logo hein É O cascavel fechou logo Dá o bote fica em cima É Vamo que vamo gente Se inscreve no meu canal Quem gostou do vídeo É nóis Ai Ai Se inscreve no canal É boa É boa É boa